No domingo à tarde, pais e familiares foram até a casa de formação de Pato Branco. Eles também receberam formação e foram preparados para acolher os mais de 100 jovens que viveram a experiência de participar da 60ª edição da Jornada Jovem. A jornada tem como objetivo fazer com que pais e filhos tenham um relacionamento melhor, um diálogo melhor e também aproximar o nosso jovem do de Cristo. A presença de muitos casais da Lareira no local, outro movimento da Igreja Católica, tem justificativa. A Jornada Jovem é um movimento que surgia antes, voltado exclusivamente para a juventude e os pais, as famílias, começaram a perceber como que esses jovens saíam transformados de dentro dos encontros e começaram a sentir a necessidade de ter uma experiência semelhante. Então criou-se um movimento voltado para casais, para famílias, que é a Lareira. Depois de três dias de retiro sem contato externo, foi reservado para os jovens que ficaram fechados, inclusive sem a gente poder fazer imagens, um momento especial na celebração final, o encontro com a família, especialmente com os pais. Ambiente e clima especiais foram preparados para a celebração final. Os jovens foram recebidos no local da missa com muito carinho. O encontro com os pais foi de muita emoção. Este reencontro ganha mais sentido ainda quando se leva em conta o período litúrgico que a Igreja Católica vive, de quaresma, de penitência, mas especialmente de reencontro com Deus através do perdão entre as pessoas. Tem a oportunidade de dar perdão e de receber perdão. Preparando a graça nesse coração, a gente pode viver a Semana Santa na sua integridade. O amor, a graça de Deus que se manifesta com a ressurreição. E esses jovens vêm aqui para ressuscitarem para uma vida diferente.